E aí Aí, isso aí, isso aí, vai, só vai, só vai Aparar de roquetar, rapazes, rapazes, rapazes aqui mesmo Vai começar a tomar do morro daqui a pouco aí Eu tô olhando o morro, tô olhando o morro, relaxa, relaxa E aí, cara, isso aí É assim Aparar de roquetar, a base dele, sai, a base dele Ó, tem, já tem cara fora É ele, é ele, é ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, eu não botei cama, hein? Eu não botei cama porque não me entregaram cama Caralho, velho, tem um monte lá na base, mano Que o K surpreize O que é isso? O que é o que é o que é fazer? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? Eu estou tirando na base e eu vou trabalhar pela base O caras tirando na base O qual é o que é, o quê ge stage O K tu é ruim, eu vou ligar pela base O que é o que é, o guards 2 O que é o que é Eles são став Credibilas Tá, marca o morro aí. Ó quieto, ó quieto, ó quieto. Tá, tem que dar mais o cara em cima do morro. Mais o cara em cima do morro. Ó quieta, ó quieta. Ignora, ignora, ignora. Quieta no cover pra não morrer, rapaziada. Basta, bate em cima do morro. Matei, matei, matei. Ó quieta, ó quieta, galera, ó quieta. Quieta, ó quieta. Não, cara, que nem no começo, que nem no começo. Vai, 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 ninguém morreu, viado. Abriu tudo já lá deles, vai, vai, continua, continua, passei mais rápido. Nossa, viado, ninguém botou o center aqui, ó. É pra ter center aqui em cima, viado. Mano, bota a center aqui, quem que tá com a center, viado? Ninguém botou a center aqui em cima, no corredor. Não, bota aí, velho. Não precisa, não precisa, relaxa, não precisa. Precisa, se os caras botar a escada subir, fudeu pra nós, velho. Domina o Javan. Não vai, não vai, relaxa. Batei um roquetando. Só roquetando. É, bota lá, bota lá, bota lá. Onde é que é? Agora é só roquetar, só roquetar agora, azar, viado. Só roquetando. Aqui? É. Vem, vem, boa. Bota um roda ali em cima também. Sai da frente, lasanha. Eu tô aí, lasanha. Não, não é na zoca, não é na zoca, não é na zoca. Já tenho mais, ó. Dropei roquet aqui atrás, ó, se quiser. Aqui em cima, nós de cima aqui, faladev. Em cima, em cima. Aqui, nessa ponta aqui, nessa ponta aqui, ó. Tem que pegar a bolt. Me levanta aqui algum. Me levanta aqui algum. Eu não quero essa porra aí. Abri no meio essa merda. E aí embaixo da direita. Ih, morreu até agora. Bota, corta na montanha de novo. Mais um. Descendo. Matei, matei de novo. Matei de novo da montanha, relaxa. Eu tropei roquetar aqui. Quem vai atrás, se quem quiser. Mano, não tá roquetando pelo mundo mesmo, viado. Tá, a gente vai demorar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo já botou a cama, né? Eu não. 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 Eu não vou morrer não. É fácil. Tinha um cara que ia botar a cama pra nós. Mano, mano. Eu não achei cama até agora pra mim. Eu não achei cama até agora pra mim. Mano, mano. Eu tô com lerdo pra caralho. Vai te dizer, mano. Eu tô com lerdo pra caralho. Eu tô com lerdo pra porra do outro, velho. Caralho. Caralho. Achei. Já botei. O drop in no chão, o drop in no chão. O que o que quiser. Mas eu vou chamar minha roqueteira, velho. Cadê? Dropa aquela mais... Cadê? Moleque, rapaz cara, ele vai roquetar aqui. Colera vai roquetar, velho. Pelo amor de Deus, cara. Calma, calma, tô pegando a chuva daqui. Galera, é... Tão errando roquet, hein? Vamos mirar um pouquinho mais pra cima aí. Mais pra cima, mais pra cima. Morri minha vida, morri, 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 levanta Eu não cobrei aqui, eu não cobrei Mano, tem que ser que nem o começo, viado Ô, 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 quem que é esse cara? Zyper? Sei lá, o Slyper Mano, para de roquetar essa barra de pedra, viado, quer tapar os caras Eu não tô roquetando barra de pedra não, irmão Ah sim, cara Não é tu não, Zyper, é o outro Bota na montanha, bota na montanha Calma, pô, eu roquetei com o carinha, hein, calado de medir, me matando O cara tá fechando a base, o cara tá fechando a base, o cara tá fechando a base Vem se roquetando, mano O cara costa tá me matando aí, ó Claro, mano, eu não tô aberto pras costas Mano, eu tô comendo, vem pra capacite, caralho, vem pra capacite, eu falei, dá Vem, baixo tá aberto aqui, hein Vem, baixo tá aberto aqui, hein Vem, baixo tá aberto, rapaziada Vem, baixo tá aberto, rapaziada Vem, baixo tá aberto, rapaziada Não quer avançar, botando o muro já, tricca, não vou dar Vira mais pra cima, vira mais pra cima, tão virando no chão Elskrack, bota, peta carroque, peta carroque em nós Vira mais pra cima, mais pra cima Tá acertando o chão, mano Pô, caralho, viado Pô, na moral, viado Pô, vai ficar parado na frente do bagulho que tá sendo roxo Tá acertando o chão, vira mais pra cima Tá acertando o chão, vira mais pra cima Matei alguém. Sai, 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 tá bonita, tá bonita. Sai, sai, sai. Tem que ter nem raid assim. Tô jogando, hein? eu matei alguém de novo roqueça no cover pra não morrer, roqueça de trás sem dar cara rapaziada sem dar cara pra roquetar mano o baile dos caras ta virando um trombone não tem como construir mais o cara ta de trás radidade Mira, vai pra cima! Tô acertando o gelo! Ah não, viado! Para de cara! Alô? O cara comeu aí! Quem é? Quem é? Quem é, Pedri? Aqui! Eu quero o queijo! Não vai pra minha frente não! Vai, continua! Continua, galera! Que se é aquela hora! Vai, vai! Vai, vai! Só continua! Mira mais pra cima! Vou mirar bem pra cima, tá? É, mira pro céu, mano! Tão acertando no chão! Opa! Caralho! Pô! Agora ficou bonito! Vira pra cima! Vira pra cima! Vou mirar pra cima mesmo! Tá acertando o chão! Tem muita roda que tá acertando o chão, rapaziada! Foda! Olha isso, mano! Muitos perguiços que rola esse cara! Mano! Tem duas portas, véi! Fica numa só, véi! Cuidado! Não precisa ir pra um coquetá lá da frente, filha da puta! Se tu me mata o meu, tu me mata tá fudido! Pai queira! Se tu me mata o meu! O que é isso? É meu mano! Certo! Sai daqui! Descruido! Descruido! Não é isso não é isso! Boa! Boa! Certo! Mano, tem negos que fica zanzando em vigilância e em força... É, e mesmo! Traz mais rockets! Traz mais rockets pro tarjetinho! Vou levar, vou levar! Fuxolê, não entra na minha porta, diabo! Relaxa, roque na tua! Moleque, tem raquete na mão do porta! A gente vai pegar uma batalha, diabo! Ah, ah, é, mano! Caralho aí, velho! Caralho, montanhas, gelo! Peguei, peguei mais rockets aqui, ó! Mais roqueteira e mais rockets no chão! Cadê? Eu tô sem já! Tô sem, tem cara de gelo! Pô, tem que atirar bem pra cima pra ela fazer a curva! Tô atirando no chão ainda, mano! Já atiguei, tem! Quem trouxe rockets aí? Já joguei no chão, aqui em cima! Quer que eu avancei as mãos? Quer que eu avancei as mãos? Aí, aqui, cara! Alguém tô tentando salvar! Cala, cala, cala! Ah, viado! Bota na porta 5, viado! Ficou de madeira aqui embaixo que a gente consegue tirar! Mano, eu preciso que alguém fique me dando conta se eu tenho a ponta, tem alguém que consegue! Ih, tem um troço! Vai, 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 vai! Vai dando as pontas! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não, vai, 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 vai! Não, vai, 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 vai... Não, vai, 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 vai! Tô ok! Tô ok! Tô ok! Tô ok! Tô comido! Tô comido! Tô buildando pra fechar lá! Tô fechando! Alguém fez rocket incendiária? Ninguém fez incendiária? Tá, tá, tá Morreu, morreu Boa, boa Roqueta, roqueta aqui rapaziada Peguei, peguei, peguei Acabou a roca Tem a Inglis, tem ainda Cyper dormiu, velho Oh, tá faltando roca aqui Quer alguém trazer pra cá? Não tem mais aqui Tem que ficar base Abre aqui, abre aqui Pra eu cuidar Alguém vem em base buscar rocket Abre, abre, trafica Abre aqui, trafica Tá aberto, vou te pegar Eu tenho aqui Eu tenho onze rocket Vai acabar Oh, dei kill lá Batei um Muito pra cima Abaixa a roca Abaixa a roca rapaziada Abaixa a roca rapaziada O cara parou de buildar Quase uma torda Quase uma torda Bota pra ele Abriu, abriu de novo O que ele buildou abriu Tá em cima do bom da direita Cuidei Mata aquele cara Direita, direita, direita Tem cara me dando tiro Em cima da montanha, em cima da montanha No meu corpo tem rocket Pega a roca Matei, matei, matei Fica no lugar só Não fica andando pro dois lados Eu fui matar um cara, relógio Oi? Tô roquetando Tô roquetando Tem roquetando muito alto Tem cara roquetando muito alto Tem cara roquetando Tem sinal pra vazar Tem sinal para vazar Tem sinal pra vazar Tem com sinal Tem, tem Olha só aí ele estão Olha só aí ele estão Fica no cover Acabou, acabou metade alta Acabou metade alta Ficou demais Tem comi Tem comigo Cadê? 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 Aqui ó Aqui ó Pé da porta Pé da porta para que é perto da cama que eu perdi a cama não quer avançar no muro agora ou não é alguém de cima do morro aqui em cima do morro tá com o rock não passa na frente o caralho mas caramba deixa nós matando nós carro que chega em cima do morro é a mãe que eu não tô aqui no chão aqui ó e eu tô tomando raiz tava tomando raiz Estão chegando na nossa base, mano. Na principal? Na principal, na principal. Caralho. Teram um Jarvão gigante, então passaram a China já, mano. Vamos voltar pra base, então. Tá, o cara eu matei aqui fora. E agora? Relaxa, relaxa. É o jogo de raid e vem pra cá. É o jogo de raid e vem pra cá. É o jogo de raid e vem pra cá. É o jogo de raid e vem pra cá. Tá, vou voltar. Posso dar kill aqui? Volta, 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 TRX, volta. Tá, vem kill, vem kill. Beleza, beleza, beleza. Pode sair daqui, não, não vai dar muito. Tô raidando, tô raidando o f***. Moleque pote, pudeu. Mano, eu vou dar kill lá também, trafica. Vai, 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 vai. A gente tá lá no tecido, lá embaixo. Mano, acho que vocês queiram avançar, a gente pode avançar. Só que não vai ter centro, né? Vou ligar agora, vou ligar agora. Tá, os caras tão roquetando o fogo aqui, tá? Traz o Oct, traz o Oct, trai o Oct pra cima. Batei um. Só tivesse M2, viado. É um, é um, é um, ele tá trabalhando em óleo. Não muro, não muro. Não muro aqui, cara. Batei, cara, tô sem bala. Não muro, não muro, não muro. Batei mais um. Batei mais um. Batei outro. Batei mais um. Roqueta ele, roqueta ele. Estão avançando, meu irmão. Tá vindo o Cut, ajuda a nós. Tem Cut vindo ajudar a nós. Batei mais um. Ajuda não, meu. Batei outro. Três Oct, três Oct, três Oct. William, William, três Oct, William, William. Eu vou jogar de fora. Três Oct aqui pra cima. Não, William. Bão de tal, o Jog. 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 Bão de tal, o Jog, não sei. O que é, galera? O que é, galera? O que é, galera? Tá lá embaixo, mano. Tá no tecido aí. É o que dá subida. Morrei. Batei o Jog. Já, ah. Matei o que tava avançando o Jarvan. Matei, matei. A liga foi e eu fui destruir já. Matei o outro que tava avançando o Jarvan. Já foi igual o nosso? É igual o nosso, igual o nosso. É igual o outro que tava avançando o Jarvan. Alguém foca e construí, né? Matei mais um. Matei mais um. Os Builder morreu, mano. Eles não avançam já. Morreram. Calma. O cara faz três Builder, velho. Já era, já era, TRX. Fecha com os muros, fecha com os muros. Eu dou cover, deu cover. Aqui não dá pra fechar mais, é deles já. Aqui não dá pra fechar mais, é deles já. Bota, já vai fazer tudo aí já, velho. Rock, rock da base, rapazes. Rocketa a base deles, rocketa a base deles. Rocketa o Jarvan? Tem muita rock ativa nos baús, velho. Matei um no Jarvan? Vamos rocketa o Jarvan deles então, hein? Vamos rocketa o Jarvan deles, velho. Rocketa o Jarvan mesmo, cara. É pra rocketa o Jarvan mesmo, cara. Pode rock. O trafico é mais na verde aqui não, viado. Quer mais avançar não? Eu acho que eles desistiram, hein? Você pode desistir. O que é o centro? Ele tá... Vai o pano, vai o pano. 3 peito no M2 passando. Oh, show, show. Ah, foi. Matei mais um Jarvan? Matei outro Jarvan lá. Matei outro Jarvan lá. Segura aí, segura aí, caralho. Matei mais um Jarvan? Matei mais outro, eu acho. Morreu, 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 morreu. Matei, matei dois ali. Peguei rocket, peguei rocket. Tô subindo, tô com cuidado dos caras. Tá, tem o M2 aqui colado, cara. É bom, velho. Tomei HS. Bora, bora, vim. Bora lá pra cima. Mano, cadê as roqueteiras da base deles? Acabou a... É, sumiu, pô. Vou fazer aqui, vou fazer, vou fazer. Mais roqueteiras aqui, tá fazendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dropa, dropa, dropa. Vô, 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 vô. Meu corpo tem três roqueteiras. Bora, William, bora, William. Matei, matei ele logo, matei logo. Caramba, eu vou ligar a porra da centro ali. Bora, 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 bora. Mano, os caras tá na base bem já. Eles pegaram na base já, velho. Tão me puxando. Mas olha que a gente já tava no primeiro baú. Eu sei, eu sei. Calma. Cai, cai, mano. Quer que eu volto aí? Não precisa não, precisa não. Tranquilo. Não, tá, tá, tá. Tá suave, tá suave. Mano, dá conta aqui. Tem quatro munigas aqui já. Só roqueta. Quem tá aqui em cima roqueta ele. Eu tô marcando ele. Pô, meto com a fangueta aqui, mano. Senão... Matei outro. Matei outro. Matei mais um. Matei mais um Jarvan. Não precisa, não precisa. Eu tô bem aqui. Eu tô matando os caras de Jarvan. Matei mais um. Matei mais um. Matei mais um. Eu morri, eu morri. Tô voltando. Acho que matei o Builder. O cara dos dois é bom, Guilherme. É bom, é bom. Eles tão acertando já a base, velho. E é onde tá o terceiro. Rapaziada, tem que mandar clã. Mano, vocês tem que roquetar eles. O sol e o roquetando não dá, mano. Tô roquetando, pô. Mas essa desgraça demora mil anos pra carregar, pô. Ô traficante, manda clã. Vocês vão ter que voltar, eu acho, mano. Que é muito cara, velho. É muito cara, velho. Lucão, Lucão. Me dá uma roqueteria rock, sai. Ah, não fecha. Quem que tá fechando? Cadê o cara que vai fechar? Socorra. Quem que tá fechando? Ei, rapaziada. Mano, desce um que tá fechando aí. Desce um que tá fechando aí. Não tem ninguém fechando, velho. Ei, ei. Alguém fala. Mano, eu tô roquetando aqui. Já tem cara ali embaixo ali. Mano, tenta fechar você, gente. Tenta fechar você, mano. Pega aí o que tem e teste cara. Tá fechando aí, realidade. Vou lá fechar a base. Tá. Deixa que eu fecha a base. Só foca, só foca roquetar. Não pode roquetar um minuto, mano. Fecha porra a base. Tenta matar os cara que tá avançando o jarvan deles, mano. Matei outro. A base é que aguenta roquet pra caralho. Ele tá de boa. Mandar TP. Ué, manda na hora aqui. Eu vim, eu vim fechar a base. Vai, traz roquet depois se quiser. Tô fechando, eu tô fechando. Tá suave ainda, velho. Lucão, Lucão, Lucão. Lucão, né? É. Vem, calma. Tô nato. Gato. Vai, vai, vai. Tá, tá. Nascei. Matei outro M2, TRX. Boa. Peguei o M2 dele. Nós tamo levando raid. Tamo levando raid. Tem 60 roquet deles. Tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Veio quanto, veio quanto. Não, eu peguei de novo aqui. Parece que o jogo virou, né? Era nós que tá fazendo isso agora. Cara, eu tava fechado isso aí, velho. Eu tava maduro os cara pra caralho lá. Pega aqui trafico, pega aqui, pega aqui, ó Pega, pega trafico, ó, no chão Pera, 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 pera de tirar, pera de tirar, pera de tirar Pera de tirar Porta? Por que porta? Pega, 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 pega A gente vai Теперь vai fazer, pra roketar já vander aí, rapaziada Tamo roketando, tamo roketando Peguei 60 rokish do corpo da M2 de Skate Shop Mano, ninguém vai pra fora matar os cacos Não sei lá Abrem a primeira porta Começaram a acertar os eólicos Calma trajeto, espera um pouco Caralho, vocês estão nessa frente da raidando e defenderam ao mesmo tempo? Bota um grupo raida e o outro defende Caralho, agora tá todo mundo junto, cuidado Não vai na terra não, cuidado Tô fechando, tô fechando, botei um buraco aqui na frente Matei, matei um lá, roketando Matei um lá, roket Continuo, preciso de rock loss Abriu, abriu, abriu Eu não tenho rock shot não Eu tô embaixo Não tem cano aqui na base, não tem cano na base Tem sim Aonde mano, aonde, aonde Fabriquei e botei um monte aí Ô TRX, consegue me levantar aqui TRX Ô TRX, eu acho que tava Embaixo do caixão, perto de onde era o armário A primeira vez M2 no murro, cuidado aí Ó, eu vou roubar Essa base ainda tá raidando aqui, tá quase toda quebrada já Corre assim atrás, só que falta Beleza, continua aí, firme e forte Fica aí, não tem safe Fica aí, fica aí, fica aí Pega aí, pega aí, pega aí Continua, viado, continua Se quiser esparar aqui Fica aí, safe Tá raidando, pô Tão raidando por cima Caralho Algo Algo do time aí Vou chegar pra ajudar Mandando no chat aí Caralho Um segundo, um segundo Morri, morri Morri tio Quem que tá de secota aí? Eu não quero te parar, nessa aqui não Eu não quero te parar, cara Tá, eu dei Mortei o buildando, matei o buildando Ah, 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 ah Ah meu Deus do céu Acabou os roquetes Alguém tem roquetes Faz um tiro, é para roquetar Roquetar, roquetar Aqui o Saladex Pega aqui, pega aqui Acabou Pc de roquetes também Cadê, cadê? Eu tenho roqueteiro aqui comigo Roqueteiro e roquetes Roqueteiro está com o Scyther Tem aí no chão, roqueteiro Aqui o Lucão Pega aí Pega aí Derrotei? Vambora Estão mirando aonde ali No meio do Jarl mesmo Destrói tudo lá Depois a gente vira na folha dele por isso Tenta abrir mais para a direita A direita está muito cruz ainda ali Tem cara dentro do lado que é counter Tem cara pegando loot já lá Eu já matei um monte Lá no meio Lá no meio Estou me avançando aqui nos muros Preciso de ajuda Roquete, roquete, lá no meio Acabei de passar lá no meio Vim no meio, na escada Acabou a roquet já Acabou a roquet já Matei um lá dentro Corri, meu Deus É para todo mundo roquetar Matei um do muro roquetando Tava roquetando Não, pô, eu estou falando aqui no atacal Eu voltei aqui na base dos caras Que eu... Como é que está a base aí, mano? Seguiu? Cadê os L9 Tem L9 lá embaixo? Matei um na roquet lá Eu estou na força da roquetar Tava aqui Tava aqui, roquetar Tava aqui, roquetar Tava aqui, roquetar Tava aqui, roquetando Tava aqui, roquetando Acabou a roquet aqui no jarvan Matei outro na roquetar Avança lá agora Pode ir, pode ir Que eu vou terminar de gastar os roquet que eu tenho Agora eu vou acertar, galera Agora eu vou acertar Rapaziada Tava roquetando aqui na torre da base Dá coordenada onde vocês estão aí Que eu roubei um L Matei mais um na roquet Tava roquetando atrás do jarvan aqui Do lado Mate eles Mate eles Mate esse cara aí A direita Já abri tudo da base do cara Não tem mais L que nada que abrir aqui O voo elétrico é tudo Abri mais, foda-se Vou terminar de gastar os roquet Dá coordenada da base aí Dá coordenada da base Estão fechando, hein, time Estão fechando, hein Um rushou Um rushou pra cima do muro ali Eu fechei aqui já a base, tá? Tem nego lá Pola, FFX Mua, moleque Tão vindo aqui, tá vindo aqui Tão vindo aqui, tá vindo aqui Ei, tamo ali fora, tamo ali fora Tão na esquerda, na esquerda Me matou Na água, na água Subiram a escada, tu nada de fora da... Na esquerda, nossa raid tem me matar, mano Tem três, tem três Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Tão almoçando Tô vendo, tô vendo Tenho muito hit, viado Ele é atacando o teu jefif polu Raridade Oi, oi Da G aí, me fala a coordenada pra favor É T10 Tá comando quando outro chat aí Tô roxando, roxando. Mateu que tá roxando. Morreu. Foca na base, não pode roxar um minuto. Não pode roxar um minuto. Tem seringa aí? É, rox incendiário é quem tem. Tem seringa aí dentro. Seria bom tacar lá, hein. Seringa eu tenho aqui, o que que tá pedindo? Eu, tem que ir fora. Não, eu já achei um magic kit aqui. Tem que burar, viado. Mura a frente aí. Pra nós construir embaixo aqui. Vai lá buscar, Lucão. Buscar roxando lá? Lá embaixo, lá embaixo. Aqui, Lucão! Tô indo, tô indo. Cadê? Tem nada de bom aqui. Quem mais quer? Tem um cara que tá pedindo também. Caralho, mano. Agua, água, nós? Não. Mira na direita ali, viado. Eles estão na direita, mostrando a direita ali, ó. FL, vai botar aqui dentro da base. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Matando de rocket aqui, viado. Matei o da esquerda, matei, matei o da esquerda. Boa, 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 boa. Não tinha nada de loot aqui. Ah, morri, morri, morri. Caralho. 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 Ó, Bolt. Ah, tem na direita? Tem cara no bloco, no bloco. Achei muito, achei muito do bloco. Aonde, aonde, aonde. Achei. Pô, vamos, vamos, vamos. Mano, não fica parado que tem cara vindo também pegar loot, tá? Não fica parado, cê não tô lá. Tem cara vindo também pegar loot. Não dá pra avançar o Jarvan aqui mais perto, não. Ô, viado, bora vazar, bora vazar, bora vazar. Gente, na água. Vaza aqui, ó. Vaza pra cá, Radarion. Vaza o loot aí, Radarion. Esconde o loot aí. Vem a sentinela que tá com bastante gasolina. Vem pra cá ajudar aqui, mano. O bagulho tá ficando louco aqui, viado. Nossa senhora, tem muita ropa pra cá aqui, ó. Aqui, Osorys, ó. O cara já tá aqui. Cuidado, hein. É, o cara é, o cara é esse que atirou. Eles vão pra frente. Morri, morri, me levanta, sai daí. Ah, viado, meu Deus. Matei, matei os dois. Ajuda aqui, me ajuda aqui atrás. Matei, matei no muro aqui. Calma aí, Radarion, volta, volta. Matei o DM2. Matei dois lá. Boa, boa. Cara, tem muito ruim. Tem mais, tem mais. Hã? Tem mais, tem mais. Eles tão lá, tão tamo. Peguei Rocket pra caramba no corpo dos caras. Tá aqui. Tô upando já a base aqui, tá? Tô raidando nós aqui. Tô raidando nós aqui. Rocket aqui, ó. Tinha um mal cheio de Rocket. Bala de AK, velho. Alguém joga bala de AK no chão aí. Peguei mais Rocket. Tô vazando, tô vazando. Tô guardando seus aqui na base. Alguém joga bala de AK no chão. Morri de alguma coisa. Ah, o cara tem M2000. Tô viado. Trafica, joga bala. Joga bala pra mim. Puta que pariu. Mano, nasce bem rápido. Mano, os caras tá roquetando nosso Javan, viado. Fudeu, mano. Tem muita gente, Rocket pra na festa, gente. Não, aqui tá suave, aqui tá suave. Pode ir lá se quiser. DHS em dois. Pô, deixaram a porta aberta. Deixaram a porta aberta aqui é foda, né, velho. Mano, alguém tem que matar esses caras da esquerda de M2 aí, mano. Me matou. Vai, Cauta, ele tá ajudando eles. Nós, tipo assim. Ah, não, tá ajudando eles. Pô, Cauta e foda. Mano, eu preciso de ajuda os caras. Mano, eu tenho que votar em Full Rocket aqui, viado. Ah, os caras matou. Tão em frente da base. Os caras estão em frente da base, já. Até, matei outra. A do Javan? Ah, não, não, não. A do raid nosso aqui. Mano, mano. Eu tenho a da frente da base. Tem um raid no cara. Ah, velho, o cara tá ajudado. Esse LA é nosso? Mais um L vindo. Trouxe mais Rocks aqui pro Javan. Cuidado. 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 Cuidado, Felipe. Bora, bora, bora. Morri. Calma aí, pô. Ali atrás tá aberto o... O rabiagem. Ah, vou fechar. Tento pegar material, vou fechar, viado. Mano, rusha lá na base. Tem muita Rocks. Rusha lá na base pra pegar mais Rocks, viado. Você entende? Deixa que feche. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem dois caras lá chegando. E... Saiu chegando lá. Tu pegou alguma coisa? Peguei, peguei. Um veio tá lá de Rocks e mais outro lá, viado. Tá rodando no meio da boca. Me levanta aqui, ó. Até a gente ir. Peguei Rocks pra caralho também. Tô voltando pra base. Nossa, do céu. Levei um Rock, ele tá na boca. Fechei, fechei já, fechei. Caralho, eu sou muito Bob construtor, viado. Peguei um. Papo 10. Peguei outro. Eu acho que nem vale a pena voltar lá. Vale, vale. Tá cheio de Rocks lá, viado. Matei um aqui em frente da base. Os caras não vão entrar. Os caras tava raidando os caras lá. Nós pegou, raidou os caras. Mas os caras que passou a raid aqui. Raidando os caras lá. Raidou os caras aqui, voltou, defendemos. Estamos defendendo raid e raidando os caras. Puta que pariu, hein. Tô saindo, joga. Tô saindo, joga. Tô saindo, joga a pala pra gente. Não tem, não tem, não tem. Acabou as minhas. Ô trafico, eu peguei aqui no seu luxo, hein. Tô usando um metal de alta pra me reparar aqui. Matei um lá dentro, matei um lá dentro. Tem mais um, de branco. Não, de vermelho. Subiu a escada. Um de pala, cara. Vai, rush, rush, rush. Ele tá em salvar amigos. Matei um lá, carroque. Tem mais, cara. Ele daqui embaixo tem que matar a gente. Eles tão avançando o Javan. Eles tão querendo avançar o Javan, hein. Eu tô matando mais. Eu morri com o cara da M2 no grupo. Matei um, matei um. Tem, 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 tem. Não, não. São dois, são dois. Tem outro. Acho que levantou, acho que levantou. Não sei se levantou. Acho que levantou. Tem dois ganhando terreno aí, ó. A base eu fechei de novo aqui. Eu quero estar lá atrás agora, rapaziada. Eu quero estar lá atrás agora. Ai, morri, morri, morri. Tá aqui, morri, morri. Tá aqui dentro. Valeu, 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 valeu. Eles tão vindo por trás. Tá aberto aqui, ó. Matei um avançando. Pode deixar que eu tô olhando, eu tô olhando aqui. Tem um cara na sua esquerda aí, pistoleiro. Eu sei, eu sei, relaxa. Tá na água, tá na água deles. Alguém consegue reconstruir o telhado aí? Na sua frente aí, William. Tá miado, tomou uma. Viado, viado, ajuda rápido. Eles vão quebrar elétrica, ajuda rápido. Puta que pariu, viado. Mano, o cara aqui, o cara tá dentro da nossa base, viado. O cara dentro da nossa base aí. Parece, viado. Mano, tá só eu construindo. Alguém ajuda a construir. Os cara tá abrindo o oco aí. Alguém construiu aí. Alguém tem que construir mesmo. Tem que voltar, tem que voltar pra base aí, hein, tio. É, volta o time, volta que agora fodeu. Viado, viado. Nosso já vai no outro bagulho. Eles quer vai quebrar elétrica inteira. Azar, foda-se, foda-se, vem pra base. Tá cheio de rocket, viado. Tá cheio de rocket, viado. Azar. Ah, amanhã eu não vou perder ela todo jeito. Alguém vai virar madrugada. Mano, esse cara da M2 tá cheatado, mano. Todos. O cara não tá bom, mano. Cadê meu rocket launch, viado? Cadê meu rocket launch, viado? Cadê meu rocket launch? Cadê meu rocket launch? Cadê, cadê? Cadê no chão? Peguei, 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 peguei. Tem que roguendo também, Lucão. Tem que roguendo também, Lucão. Tem que roguendo também, Lucão. Tô de novo os caras, viado. Eu dou só o HS. Ok. Eu também, tô só o HS. Mano, mas o importante é o NGS, mano. O importante abriu a base, mano. Como é que a bazuqueira tá já, mano? O cara quebrou, viado. O cara quebrou aqui a leve aqui, ó. Mano, roqueta, mano. Onde tem rocket aí? Onde tem rocket na base? A bazuqueira caiu no chão aqui. Eu não tô achando alguém. Tem um sobrando aí, ou não? Tem o cara rushando aí, ó. Matei o outro. Matei o outro na rocket. Matei um lá também. Tô fechando. Tô fechando tudo. A base tá passando. A base tá fechada. Fechei em cima já. Ó, já. Batei outro. Só no lugar das camas aqui não tem como fechar, mano. O problema é o paixão é trono, velho. É trono. Abriu. Abriu de novo. Rocket comigo aqui, ó. Tem, pô. Quem que é, caralho? Raridade, constrói aqui onde tá as camas agora que eles abriam de novo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Entrei. Bateu. Tá, óbvio. Eles tão direitinho ali da rampa ali, pô. Mira na rampa, saca o outro. Nossa senhora. A verdade, eles abriam tudo aí já, Raridade. Sim, cara. Tô subindo pra chato. Tô subindo pra chato. Tô subindo pra chato. Uh, meu deus. Eu sou uma lenda. Cara, eu matei três seguido, cara. Me respeita. Matei, eu matei esse tamê. Calma aqui, câmera. Calma aqui no chão. Calma aqui no chão, ela vai... Calma aqui no chão aí, ó. Corri. Meu roqueto, filha da p*** da... Tagarinho. Nossa, eu matei o... Ah, eu tô construindo fora e o Blaze dentro, tá? Tá, tá. O resto da cover. Eu parei, eu parei. Não, não, não para não. Miro no Shade Wild, rapaz. Tô matando os caras dos muros aqui, mano. Que tá ficando aqui nos... Enfrenta a base. Mano, quem que tá aqui dentro parado, piada? Vai ficar aqui dentro parado, miadas. Vai lá. Eu tô caçando o hall. Eu tô fazendo horror. Eu tenho dois aqui nos muros? Manda aí, cara. Manda aí, porra. Ó, quebraram o palma de Jai. Já quebraram o palma de Jai. Não tem meta de Jai. Em cima, em cima tá quebrando, hein, time. Vira no Shade. Vira no Shade. Vira no Shade. Vira no Shade. Vira na fuck. Vira na fuck. Viu na fuck. Viu na fuck. Viu na fuck. Viu na fuck. Mano, alguém fecha a base. Fecha a base aí, viado. Fecha a base aí. Mano, os cara não tão nem roquetando, velho. Só tem uma rocket a cada 10 segundos. Se eu te roquetando... Mano, fechou minha casca, viado, se eu não tá subindo a casa, fecha a casa. Vai ter que construir a nossa base aqui vem, pra burrar daqui a pouco. A brujerva dos caras, a brujerva dos caras que não vai entrar. Nossa, peguei rocket pra caralho aqui. Ai, morri. Desgaste, o cara só acerta no mesmo lugar toda hora. Não, ai, eu fui pegar o bagulho pra construir ali. Mantenha cara na direita, eu achei na direita. Morro, morro. Matei, matei, boa. Matei uma arma. Os dois na frente ai, vocês que estão embaixo ai. Matei um na rocket. Rocket o miolo, rocket o miolo, se abrir eu mato todo mundo da vida. Tem que pegar o rocket. Quatro? Que coisa aqui mano? Não é que eu mato nada. Que coisa aqui, mano. Mato você quadrado, você quadrado aí, ô. Matei um na esquerda. Matei mais um na esquerda. Matei mas tem pegado um. O Jarvan fica aberto. O Jarvan fica aberto. Vai vir a jarva deles, hein. Mano, mano, o deles não tem sentinela. O deles não tem sentinela ó. Tá desligada, tá toda desligada. Nossa, matei outro. Matei outro do Jarvan roquetando. Mano, fecha a base, fecha a base, quem tá fechando a base? Vem pro professor. Vou pegar a minha gravidade. Quase tirar o bloquinho a 2. Quase tirar o bloquinho a 2. Quase tirar o bloquinho a 2. Boa boa. Não tem. Não tem 2 não. Vem pra mim que não ganhou. Vem para mim. Matei o branquinho que ficou construído. O branquinho que só... Foi defendido! Não apareceu aqui. Ele protegeu no documento. Já tá sobre tudo já. Mas fora de bola. Tocada agora. Pai que sai. Não sai. Pai. Valeu, vai matar um, vai matar um, vai matar um, matei aqui, foi brincadeira, nossa matei outro, meu deus, oi, abri embaixo, abri embaixo, abri o outro embaixo, abri um outro aqui em cima também. Mano, espalha vários muros aí pra atrasar eles, ó. Opa, matei um mal, acho. Matei o DM2? Tem o cara que vai lá, mano. Eles estão na esquerda da base, na frente, ó. Esquerda. Fistoleiros, roqueteiros, tem rocket, um. Tem, tem rocket, estamos tomando. Dois caras flanqueando direita, Fistoleiros, dois caras, dois caras na direita. Batei um. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, não. Que é rocket, que é rocket? Estamos, rocket. Batei um roquetando. Matei o outro. Viu, GG? Fica boa. Ele vai entrar com essa porra, não, viado. Vai chegar com o topo lá agora, que eu venho lá, que eu venho lá do meu lado. Morri, morri, morri. Tô mirando. Vai com a minha porta aí. Matei o outro. Tá bom, vou puxar mais agora. O que eu tô passando agora mais? Eu venho lá do meu lado. Tô guardando seu corpo aqui. Matei o da esquerda que te matou, Fistoleiro. Vamos, vamos, vamos lá. Ah, entrou o cara na direita da base aí, Vian. Ah, entrou o cara na direita da base aí, Vian. Mas eu tenho a cama aí do teu lado. Segura, segura a Mi-2 aí. Boa, boa, boa. Tem mais auction broker se você quiser. Ah, eu matei três da base dele, ó. Eu matei três da base dele. Eu matei, matei, matei ele, matei ele. Vim. Eu matei, eu matei ele. Eu matei ele, eu matei ele. Madero, quer ir lá pra trás agora, quer ir lá pra trás agora. Vamos pegar ele lá pra trás agora. Ah, a base dele já tá aberta, mano. Olha, eu vou botar mais aqui, eu vou botar mais lá pra trás. Puta, você tá maluco? Abre a vela, a gente lutei, mano. Aqui, um narralto aí. Fique dentro da base dele, mano. Vai, tá lá em cima, tá lá em cima. Vou dar ele em 9 agora, velho. Fechei, 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 fechei. Os caras não entram mais não, fechei. Os caras não entram mais não, caralho. Os caras não entram mais não, caralho. Não entram mais não, cara. Nossa, pessoal, peguei sobra aqui. Queta o Rockit, velho. Miada. Chega de que não entrezão. Ei, tem gringo que atrás aqui, oh. F*** você! F*** você! F*** você! F*** você, F*** você! Brasil na top! Brasil na top! Já tem mais tiro de partida. Matei em 2 lá no geral. F*** você! F*** você! F*** você! o o também aí morri lá o 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